Fala galera! Sejam todos bem-vindos a mais um Flaviano Responde aqui desse canal. Para começar o Flaviano Responde de hoje, a ferramenta ainda está aqui. Lá nos comentários da foto oficial no Instagram, muita gente já acertou do que se trata essa ferramenta. Cada um com uma ideia diferente, mas acertaram sim. Então, se você quiser participar dessa brincadeira, eu vou estar sorteando essa ferramenta aqui. Para quem ir lá no meu Instagram, na foto oficial, eu vou até mostrar aqui no computador para vocês. Vejam bem, aqui ó, já estou aqui logado no meu Instagram. Então vamos lá, a foto oficial é essa aqui, ok? Essa aqui, isso, essa aqui, tá? Então, você tem que fazer o quê? Fazer igual o Henrique fez aqui, ó. É um saco retentor de bengala e marcou um amigo dele. Vejam bem. Então, é só ir lá nessa foto, tá? Fazer seu comentário. Mesmo que você não saiba o que é a ferramenta, você pode comentar lá. Não sei, você vai estar participando, ok? Mas tem que marcar um amigo, hein? Porque eu estou vendo aqui que tem muita gente que aqui, ó. Saca Magneto Interior da Motocicleta. Igual ele aqui, ó. Ele não marcou nenhum amigo aqui no comentário dele. Então, vamos supor, se eu ponho lá no sorteio no domingo e cai o nome dele, eu vou olhar lá. Se tem o comentário, claro que vai ter. Mas tem que ter a marcação do amigo, beleza? Então, a brincadeira é essa aí. E quem for sorteado vai levar um saca Magneto aí de 150, fãs 125, fãs 150, que eu vou mandar diretamente para essa pessoa, ok? Então, sem mais demoras aí, ó. Bora para o vídeo. E no Flaviano Responde de hoje, eu vou começar respondendo a pergunta aqui do Jair DJZ. Ele colocou hashtag Flaviano Responde e perguntou. Olá, professor. Sempre que lavo minha moto ou ela toma chuva forte, ela fica péssima para funcionar. Mesmo com o afogador acionar. Depois que ela esquenta, funciona normalmente. É uma Bró 150 2008. O que pode ser? Ô, Jair. Dá uma olhada no cachimbo da sua motocicleta. O supressor de ruído ali da vela, essas motocicletas têm um cachimbo de borracha. E geralmente, esses cachimbos racham. Então, você tem que pegar e ir forçando ele para ver se aparece alguma rachadura. Que aí, entra água ali e impede o contato do cabo com a vela da sua motocicleta e ela fica ruim. Então, dá uma olhadinha nesse cachimbo aí, que eu acredito que o vilão pode ser ele. Ok? Um grande abraço aí. Muito obrigado pela pergunta, viu, Jair? A próxima pergunta aqui é do José. Ele colocou hashtag Flaviano Responde. Explica aí como trocar o guia da corrente comando da Twister. Tire essa dúvida. Se precisa abrir o motor embaixo ou em cima. Valeu. Ô, José. Nessa situação de trocar o guia da corrente comando, veja bem aqui nesse cabeçote. Esse cabeçote aqui é um cabeçote Twister. Então, nessa marcação aí, vou fazer uma marcação bem aqui no lugar onde o guia da corrente comando fica. Então, ele é alojado nesse espaço aí. Para você fazer a troca dele ou substituição dele, é necessário tirar o cabeçote, desmontar ali a parte de cabeçote, comando de válvula, para assim você ter acesso à retirada dele. Ok? Então, você vai tirar somente o cabeçote da moto ali e dá para você fazer a substituição desse guia. Bacana? Espero que você consiga ir fazendo a sua motocicleta aí. Um grande abraço. Muito obrigado, viu? A próxima pergunta aqui é do Francisco Souza. Ele colocou, hashtag, Fabiano Responde. Seria uma boa ideia instalar um amantecedor de facto numa Intruder 125? Ô, Francisco. Fica bom sim, tá? Eu já fiz algumas customizações aqui de Intruder 125 e a gente usou o amantecedor da Flacto e ficou muito bom. Tá? Então, pode fazer sim que vai ficar bacana. Beleza? Um grande abraço para o Francisco. Muito obrigado. E agora eu vou deixar alguns salves. O primeiro salve aqui vai para o Snei Wesley. Salve, Snei, de Descalvado, São Paulo. Um grande abraço aí a todos de Descalvado, São Paulo. Em especial aí para o Snei. Um grande abraço aí, viu parceiro? Próximo salve vai para o Marivaldo Bispo. Show de bola, Fabiano. Ô, Marivaldo, você que é show de bola aí, por ter deixado uma mensagem para mim. Tá? Um grande abraço. Um salve para você. E por fim, o Paulo Vieira. Aí sim, ainda bem que voltou para fazer vídeos. E férias demoradas. Que isso, meu amigo. Ô, Paulo, foi uma semana só. Mas estamos aí por força total. E eu quero ver seu nome lá, você, dando seu palpite do que você acha que é essa ferramenta aqui. Então, pessoal, por hoje eu me despeço. Certo que sou aí merecedor do seu like e seu compartilhamento. E se você não for inscrito, se inscreva no canal. Temos sempre aí boas dicas sobre mecânica de motocicleta para passar para vocês. Ah, e não se esqueçam. Corram lá no Instagram para vocês participarem aí para ganhar esse saca magneta aqui no sorteio que a gente vai fazer. No próximo domingo. Ok? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!